Meu vídeo de hoje eu vou mostrar como que eu decorei uma garrafa com um beija-flor no meio das flores no jardim você vai pegar uma garrafa e vai passar duas mãos de sprayer nela após estiver seca você vai passar o spray dourado na garrafa e nós vamos usar essa massa artesanal que tem aqui no meu canal tem essa receita você então vai passar o spray dourado mas antes de passar o spray você vai cortar um pedaço de um rolo de papel alumínio ou então papel toalha e você vai colar esse papel na garrafa e após colado você vai passar então o spray da cor desejada eu colei com cola de silicone mas você pode usar com cola quente algo que fique bem seguro e agora vamos usar a massa vamos começar usando a massa para fazer o beija-flor essas cores foi o que misturei na massa você pode misturar a cor que você desejar eu escolhi o amarelo o vinho e esse essa cor achocolatada apenas com três cores você faz o trabalho você vai cortando a massa em pedaços iguais para que a gente possa fazer as duas penas do beija-flor e não há necessidade você passar cola branca porque a própria massa já tem bastante cola e ela é bem resistente quando fica seca vai colando então a primeira peninha do beija-flor você vai colocar quatro penas de cada lado para formar a asinha da direita então vai ficar assim colei as quatro penas à direita e as quatro penas à esquerda agora vamos fazer a parte de baixo mesmo procedimento só que você vai fazer três penas uma mais comprida no meio e duas da lateral menores e agora você vai pegar a faca ou um objeto de e vai fazer algum detalhe nas asinhas do beija-flor, você vai cortar, fazer tipo um corte em cada asinha e depois você vai fazer batidinhas com a faca fazendo furinhos com a ponta da faca na asa vai ficar assim, você faça em toda a parte, de cima e de baixo também agora nós vamos fazer o mesmo procedimento, mas com outra cor só que desta vez, em vez de você fazer quatro peninhas, você vai fazer três peninhas de cada lado de outra cor coloca aí a cor vinho no meio por cima da primeira cor vai ficar assim, e aí você faz o mesmo procedimento, corte com a faca e faça os detalhezinhos com a ponta da faca fazendo pequenos furinhos, como você fez na primeira vez com a massa marrom e agora nós vamos fazer com a amarela, o mesmo procedimento só que desta vez você vai fazer duas peninhas de cada lado então são o primeiro quatro com a marrom a segunda três com a vinho e agora a última duas amarelinhas de cada lado e na parte de baixo você põe três, três peninhas na parte de baixo então vai ficar assim, já vai ficar de uma forma que você vai ver lá no vídeo agora para você fazer o corpinho do beija-flor é simples, você pega um pedaço de massa e vai moldando dá uma apertadinha, uma achatadinha na cabeça puxa o biquinho e vai encorpando no formato de um beija-flor colhe o olhinho e coloque uma pedrinha dentro do olhinho na massa agora você vai decorar as flores fica na sua criatividade aqui eu estou colocando umas rosas amarelas nós vamos encher a garrafa de galhinhos e flores feito com essa massa, é bem simples, olha você coloca a bolinha na garrafa aperta ela, coloca cinco, forma uma florzinha daí você vem com a faca, corta, faz o detalhezinho das flores no centro das flores você coloca três bolinhas vermelhas de massa faça esses enroladinhos uma cobrinha, enrola para fazer vários galhinhos e vai colando na garrafa essa decoração vai ficar a seu critério você decora da forma que você desejar eu estou aqui colocando na minha imaginação essa florzinha, esses galhinhos mas você mesmo pode decorar conforme você quiser eu coloquei vários galhinhos marrons subindo em direção à garrafa e bem próximo ao bico do beija-flor eu vou colocar uma flor vermelha essa flor é fácil de fazer, olha aqui já tem a garrafa, o beija-flor já está seco eu fiz uma rosa enrolada, é muito fácil é só pegar a massa e enrolar a massa e colar e fazer os enroladinhos as cobrinhas enrolando e colando você vai criando, olha coloquei rosas amarelas também em cima coloquei galhinhos subindo pelo cano da garrafa está vendo outros galhinhos aqui embaixo você vai colocando e decorando a garrafa a seu gosto também eu reforcei a garrafa com a tinta, viu gente as rosas vermelhas e as amarelas eu passei verniz vitral o verniz vitral vermelho e o amarelo o gargalo uma bola de isopor revestido na massa está aí então a garrafa, a parte de baixo eu fiz folhas com rosas amarelas e ela ficou 24 horas secando, gente ela está bem dura, bem resistente ficou uma garrafa muito bonita para decorar a sua casa, seu ambiente então está aí a garrafa com o nosso beija-flor já sequinha olha, a massa fica bem dura e eu espero que vocês tenham gostado dessa criatividade minha até o próximo vídeo e está aí o nosso beija-flor na garrafa e está aí o nosso beija-flor na garrafa